Resumo das notícias, 26 de abril de 2024. Olá Brasil, aqui é o Prof. Day com as principais notícias do dia. Em Porto Alegre, uma tragédia ocorreu com um incêndio em uma pousada, deixando 10 pessoas mortas e 15 feridas. As circunstâncias ainda estão sob investigação, mas destaca-se a urgência na revisão de medidas de segurança em alojamentos. No cenário musical, lamentamos profundamente o falecimento de Anderson Leonardo, o carismático vocalista do grupo Molejo. Aos 51 anos, o cantor perdeu sua batalha contra o câncer inguinal, deixando um legado de alegria no pagode. Nos Estados Unidos, a morte de um homem negro durante uma abordagem policial em Canton, Ohio, reacende discussões críticas sobre violência policial e racismo sistêmico, é um momento de reflexão sobre a necessidade de reformas na aplicação da lei. A operação do Bope no Complexo do Alemão trouxe à luz um cenário de contraste social, onde uma área de lazer luxuosa foi encontrada em meio à comunidade. Em termos econômicos, a reforma tributária é tema do podcast O Assunto. É uma questão complexa, mas essencial para o desenvolvimento do país e merece atenção. Em Recife, um incidente alarmante no hospital terminou em violência, ressaltando preocupações com a segurança nos serviços de saúde. Ilha Bela apresenta uma iniciativa inovadora para transformar a água do mar em potável, um projeto que pode oferecer soluções sustentáveis para a crise hídrica. E na cultura pop, Anitta lançou seu novo álbum, Funk Generation, confirmando seu papel influente na música brasileira. Notícias refletem a realidade que vivemos e é importante nos mantermos informados. Continuaremos acompanhando essas histórias e trazendo atualizações. Mantenham-se seguros e informados.